Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu vou trazer para vocês vantagens e desvantagens das baterias LIFE PO4, a famosa lítio-ferro-fosfato, e também as baterias chumbo-ácido, a gente vai fazer comparações aqui de preço, vou falar algumas observações também, e comparações de preço, quantas baterias eu preciso chumbo-ácido para obter como se fosse a energia de uma dessa LIFE PO4, quanto eu gastaria de baterias de chumbo-ácido para obter uma dessa daqui LIFE PO4, e outras coisas mais que eu vou trazer aqui para vocês bem bacana nesse vídeo, mas antes eu queria falar para vocês que eu vou fazer uma comparação aqui como se fosse uma bateria de 12 volts, a gente sabe que as de chumbo-ácido elas já vem uma bateria só, ela já é 12 volts, mas quando a gente se trata aqui das LIFE PO4, eu preciso de quatro células dessa para poder obter 12 volts, o sistema de 12 volts, porque cada célula dessa pessoal, a tensão nominal dela é de 3.2 volts, somando os quatro vai dar 12,8 volts, já vai funcionar aí um sistema de 12 volts, e aqui a bateria de chumbo-ácido geralmente a tensão nominal dela é de 2.6, aqui já tem uma comparação aqui que eu quero falar para vocês bem interessante, para a gente montar esse pack aqui, essa bateria de 12 volts, eu preciso de quatro células LIFE PO4, uma bateria comum gente, a gente vê aqui por fora, mas uma bateria ela tem 6 vasos aqui ó, 6 células aqui para poder ela fazer os 12 volts, ou seja 12.6, então cada vaso desse, dessas baterias de chumbo-ácido, ela tem 2.1 volts, é isso aqui ó, mostra aqui, que pertinho está ali, mostra mais pertinho, essa aqui é uma bateria que eu abri de moto, e é mais ou menos isso, cada lugar desse aqui ó, é um vaso, então aqui já vai uma dica bem bacana, como uma bateria, isso aí a gente já costuma de vez em quando acontecer isso, como uma bateria ela tem 6 vasos, e às vezes acontece de um dos vasos entrar em curto, ou dar algum problema, o que que acontece? Como não tem como você trocar esses vasos, você perde a bateria toda, já é uma desvantagem aí, já as LIFE PO4, como você usa células separadas, se um dia acontecer de alguma célula dessa der problema, você pode comprar ela separadamente, então isso já reduz aí o custo, não precisa você comprar as 4, porque elas estão separadas, chega mais pertinho aí, só para mostrar para o pessoal, como vocês estão vendo aqui gente, elas estão ligadas em série, então aqui é o polo negativo, esse é o positivo, aí você vai ligando positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, para fechar em série e sobrar nesses dois polos aqui 12 volts, como eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá, como vocês estão vendo aqui ó, mostra aqui no multímetro, olha lá, 13.62 volts, e aqui na nossa de chumbo ácido 12.54 volts, ou seja, os dois packs aqui, essas duas baterias, dá para a gente fazer o sistema aí em 12 volts pessoal, então já fica aí a primeira vantagem dessas baterias LIFE PO4 em relação às de chumbo ácido, ok? Agora eu vou falar um negócio aqui para vocês, essas baterias, eu vou fazer assim antes que eu me esqueça, essa bateria aqui, cada célula dessa, ela contém 100 amperes, então como eu estou ligando em série, vai se somar a tensão e manter ali a capacidade em corrente, ou seja, 12 volts 100 amperes, e aqui gente, deixa eu desligar aqui meu multímetro, e aqui eu já tenho aqui os 12 volts, ok? Só que aqui essa bateria que é de 60 amperes, mas para a gente fazer só uma simulação aqui, vamos fazer de conta que ela é de 100 amperes, então vamos supor que aqui eu tenho uma bateria de chumbo ácido 100 amperes, e aqui eu tenho 100 amperes também em ferro fosfato, beleza! agora vamos lá, vou fazer também a comparação de tempo, vamos lá, essa bateria aqui, ela tem uma duração, a vida útil dela, ela vai de 4 a 6 mil ciclos, 4 a 6 mil ciclos dá mais ou menos de 10 a 16 anos pessoal, de vida útil dessas baterias, claro, vai ser, isso vai depender muito de como você vai usar essa bateria, se você usa uma descarga muito profunda dela, é uma outra dica, essas baterias aqui, o máximo que se deve usar, no máximo aí entre 80 a 90% da capacidade dela, beleza! Eu vou fazer os cálculos aqui como se fosse 100%, mas a gente sabe que não é bom usar até o talo dela né, sempre até 80 a 90%, mas como eu vou fazer aqui uma comparação usando como se fosse 100% dessa, e depois já 30%, aguarde aí que você vai falar aí, é importante eu falar isso aqui antes, vamos fazer de conta que essa aqui é 100 amperes, eu vou utilizar os 100 amperes, e aqui eu vou usar também os 100 amperes, então vamos lá para a primeira comparação pessoal, vamos lá, comparando bateria de litro de fosfato 100 amperes e uma bateria chumbo ácido de 100 amperes, bora lá, se a gente for usar essa bateria aqui, mais ou menos aí uns 80% dela, ela vai durar mais ou menos aí uns 10 a 11 anos, um exemplo, se eu for usar gente essa bateria aqui, os 100% dela, ela vai chegar mais ou menos a 10,5 volts, e a gente sabe, que a gente que está do mundo off grid aí, a gente sabe, se você utilizar essa bateria aqui, fazendo cargas e descargas até 10,5, você vai ter bateria aí estourando aí no máximo seis meses, ou menos, eu vou fazer o cálculo aqui que eu já fiz aqui para mostrar para vocês, como se ela fosse durar seis meses, então o preço dessa bateria aqui, eu vou falar o preço que eu paguei, R$1500 essas quatro baterias, certo? E eu fiz também uma pesquisa agora, uma bateria de 100 amperes, uma estacionária aí, dá mais ou menos R$500, se não for pouco mais, mas eu vi a R$500 lá, vamos fazer o preço a R$500, então aqui eu gastei R$1500, e aqui eu gastei R$500, 100 amperes, 100 amperes, só que como essa bateria aqui, vou fazer um cálculo aqui, como se ela fosse durar só seis meses, então eu tenho que fazer a comparação com a bateria de litro que vai durar 10 anos, para essa bateria aqui fazer o que essa bateria vai fazer entre 10 anos, eu vou precisar pessoal, eu vou precisar de 20 baterias dessa, por quê? Daqui a seis, eu vou ficar usando ela R$500, beleza, eu comprei, daqui a seis meses eu vou precisar comprar outra, depois de seis meses eu vou precisar comprar outra, isso se eu for fechar ali 10 anos de uso, eu vou gastar 20 baterias dessa, então eu vou gastar uma média de R$10000 em 10 anos, se eu for usar dessas baterias de chumbo ácido, e aqui eu só gastei R$1500, então a diferença é gritante pessoal, gritante, só que a gente do mundo off grid aí, eu sempre indico para o pessoal usar no máximo 30% da capacidade de bateria de chumbo ácido, tanto automotivo, automotivo ainda é bom usar um pouco menos, mas a estacionária dá para usar ali ainda uns 30% da capacidade dela, mas vamos colocar uma média de 30%, beleza? Então os cálculos aqui já vai ser um pouquinho mais diferente, para eu usar uma bateria de chumbo ácido para que chegue a 100 amperes, eu vou precisar de mais ou menos 3 a 4 baterias de 100 amperes de chumbo ácido para ela poder entregar 100 amperes usando 30%, então eu vou botar aqui por baixo 3 baterias, então se eu usar 3 baterias, essas baterias aqui de chumbo ácido, elas vão durar uma média mais ou menos aí, uma média 3 anos e meio, se eu usar 3 anos e meio, há 30% da capacidade dela, então aqui já dá para a gente ter uma resposta aqui para essa dúvida da gente, então se eu usar 3 baterias dessas, cada uma é R$500, eu vou gastar R$1500 para poder entregar a mesma capacidade dessa aqui logo de cara, só que daqui a 3 anos e meio eu vou precisar comprar mais 3, que essas daqui vão ficar fracas e eu vou ter que substituir, então daqui a 3 anos e meio eu vou gastar mais R$1500, isso é o mínimo ok pessoal, mais R$1500, ou seja, já vai para R$3000, só que essa aqui dura 10 anos, e essa aqui já vai em 7, já gastei duas vezes né, então eu vou precisar depois de 7 anos, trocar mais uma vez, que elas vão ficar fracas também, então eu vou precisar de 3 trocas dessas baterias aqui, 3 vezes as trocas dela né, com 3 baterias, ou seja, eu vou gastar gente, 9 baterias, isso o mínimo, com certeza provavelmente você vai gastar mais, mas no mínimo você vai gastar aí umas 9 baterias dessas aqui, e o que você vai gastar dentro desses 10 anos, é de mais ou menos entre R$400 e R$500 a R$5000, se você for usar um sistema off grid de 12 volts, de 100 amperes né, usando bateria de fumo ácido, então resumindo aqui, se caso eu for usar um sistema de 12 volts e usar essas baterias aqui, até drenar o máximo dela, eu vou gastar umas 20 baterias dentro desses 10 anos, e uns R$10000, se eu for usar uns 30% da capacidade dela, eu vou gastar mais ou menos umas 9 baterias né, e um custo aí de R$4.500 a R$5.000 nessas baterias aqui, então gente, é uma diferença gritante, as baterias da LifePO4, bateria de lítio né, ferro fosfato, ela tem uma vantagem bem maior, bem maior, sobre as baterias de chumbo ácido, quando a gente fala de armazenamento, ou seja, aqui a gente vai poder descarregar ela mais ou menos a uns 80, 90% de capacidade, aqui não, aqui vai ter variações, mesmo assim, quanto mais profundo, menos tempo de uso, menos tempo de vida útil ela vai ter, então fica essa diferença aí, muito grande pessoal, então bateria de lítio aí chegou para ficar, claro a gente sabe que tem outras tecnologias aí também sendo estudadas, já em teste já né, e a tendência agora pessoal, é o off grid crescer cada dia mais, porque o que estava faltando está chegando aos poucos, que são as baterias, baterias de lítio, essas baterias de lítio são muito boas, então para os sistemas off grid, em breve eu vou estar trazendo outros vídeos aqui mostrando elas em funcionamento, vários testes aí em campo real, para a gente ver como elas se comportam. Ok pessoal, então se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!